Olá meus amores, tudo bom? Começando esse vídeo super animada porque estou trazendo para vocês a resenha da coleção de batons da Mari Maria. Muito, muito, muito feliz, gente, recebi essa caixinha aqui em forma de amor. Quem me acompanha no Instagram pode ver a minha reação aí quando eu recebi ela, mostrei lá para vocês, analisei esses batons para poder trazer aqui para vocês uma opinião super sincera e dizer para vocês tudo o que eu achei do batom, né, sobre, enfim, textura, acabamento e tal. Então eu queria muito agradecer a Mari por esse presente maravilhoso que ela me mandou aqui, que é a coleção de batons, todos os batons dela, gente, vocês não têm noção do quanto isso é especial para mim. Bom, então aqui eu tenho todas as cores, se vocês quiserem saber o que eu achei desses batons aí, a realidade do que eu achei deles, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, estou utilizando aqui em minha boquinha o batom vermelho da coleção, que é o batom sensualizane juntamente com o top coat, tá? Já tira essa dúvida para vocês aqui no início do vídeo. Aqui então estão todos os batons da coleção. Ao total são cinco cores bem versáteis, que vem de um tom marsala até o vermelho. Passa pelos rosês, nudes até o vermelho e vem também o top coat, que ele é um gloss incrível. Eu achei muito legal ter um gloss na coleção para que você possa misturar com os batons mates, deixar eles brilhosos e, além disso, ele também promove ultra fixação do batom. Vou começar falando sobre embalagem, que foi uma das coisas que mais me chamou atenção. Olha só, então ela é transparente para que dê para aparecer bem o tom do batom. Eu acho isso essencial, essencial. Então ela é toda transparente e bem na frente tem o Mari Maria, escrito aqui em dourado. A tampinha também é dourada, tipo cromada. E a logo dela está aqui na ponta. Olha que amor, gente! Tem um brilhozinho ali. E ele custa R$28,90 no site da loja da Mari, tá? Vou deixar aparecendo aí para vocês. Essa primeira cor, então, é a Sensualizane. Já peguei logo o vermelhão, que é o que eu estou usando aqui. Eu vou mostrar para vocês o pincel dele. Olha só. Ele tem um pincel diferente também do que a maioria aí. Não é aquele pincel convencional, arredondadinho. ele é achatadinho. E essas laterais eu achei bem anatômica para poder fazer o contorno do lábio, para você não precisar recorrer a um pincel de boca, né, para fazer. Eu consegui fazer todos eles com o próprio pincel. Essa outra cor aqui, ó, pela embalagem a gente consegue ver, como eu falei para vocês, essa cor é a Princesa, que é um tom mais sutil, mais delicado. Esse daqui é o Nude Pá, que é um tom de nude que tem na coleção. Ele é um tom de nude acinzentado, bem acinzentado. Aí vem esse daqui, que ele é maravilhoso, que é o Miga Sua Louca. No final do vídeo eu vou dizer para vocês qual foi a minha cor favorita, tá? E aí temos também um outro tom, que é um tom mais Marsala, e esse é o Maravichosa. E por fim, então, o Top Coat, que é um gloss, que dá acabamento brilhoso, mas ele tem um tomzinho que deixa holográfico, que deixa furta cor. O que é muito legal desse Top Coat? Ele dá ultra fixação para o batom. Passei nesse daqui para mostrar para vocês. E eu amei o tom de vermelho com o gloss, vocês não têm noção. Eu achei, de fato, diferenciado esse Top Coat aqui da coleção da Mari. Sobre a textura do batom, se ele fica confortável na boca, sim. Acho que a cor que eu mais senti desconforto foi o vermelho, porque ele é mais... parece ser mais seco, eu não sei, assim. A sugestão que eu dou é aplicar um balmezinho hidratante por baixo, mas o acabamento do batom, ele é mate mesmo. Ele é super, super mate, eu diria que ele é ultra mate e que isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu amo os batons que ficam realmente bem mate. Então eu vou começar pelo Top Coat, vou fazer a aplicação, eu estou só com a pele feita, no caso, um pouquinho de base, meu contorno do lábio, que é onde eu sempre passo, e vou aplicar direto o Top Coat em cima para vocês verem o efeito dele. Ele tem um fundo transparente, né, de brilho, e tem uns brilhinhos furta cor, que puxa sempre o lilás, azulado, rosado. Sabe aqueles gloss que ficam grudando na boca? Você faz assim, ele fica tipo colando, não dá essa sensação, tá? Dá uma sensação super confortável, parece que você está usando um batom normal e não um gloss, e ele é maravilhoso. Para quem ama gloss, vai se apaixonar por ele, tenho certeza. Próxima cor, então, que eu vou escolher vai ser o Princesa, que é aquele tom rosinha. Ele me lembra, olhando assim pela embalagem, me lembra muito um nude, um nude em si, mas pelo que eu teci na mão, ele é mais rosinha. Esse daqui, eu achei que ele não secou tão rápido, foi bem tranquilo de passar, acho que também por ser uma cor mais clara, né, fica mais fácil. Mas ele seca rapidinho, ele já está ficando mate, já está ficando totalmente opaco, e meu, lindo esse tom. Agora, então, eu vou passar esse daqui, que é o nude, nude mais nude, da coleção. Então, esse é o nude pá, ele é um tom bem nude, no caso, assim, sem cores vivas, né, e ele puxa bastante para o cinza. Eu achei que ele poderia ser menos acinzentado, tá? Para pessoas que têm o fundo da pele frio, eu não sei se vai ficar tão legal, vai ficar muito morta. Morta é a palavra, ótima palavra, né? Agora, eu escolhi esse daqui, que é o miga sua louca, que ele é aquele rosa super vibrante, eu queria muito passar esse batom, não passei ainda também, e vamos ver como é que é. Esse batom, ele já me lembra muito verão, né, e eu achei até legal que a Mari fez, assim, na coleção dela, tons mais verão e mais inverno, né, tons mais fechados, que combinam mais com o frio, e tons mais abertos, que combinam bem com o verão. Olha só, ainda não secou totalmente, mas eu achava que ela ia ficar um pouco mais viva, essa cor na boca. Isso que é muito legal da gente testar, né? Eu amei ela para minha boca, assim, para o meu, enfim, tom de pele. Parece que ela é mais, assim, viva, assim, mais chamativa, mas na boca ela fica um pouco mais apagada, será que vocês me entendem? Próximo batom, próxima cor maravilhosa. Então, essa cor, assim, ela é meio definida, ela não puxa nem para o vermelhão, né? Eu diria que ela é um tom vermelho, que mistura um pouquinho com o bordô, que tem uma pegada rosa também, né, que puxa para o rosa, mas assim, longe do rosa já. Ela é mais bordô mesmo, lembra marsala, muito marsala. E, assim como todas as outras cores, quando seca, quando o batom fica mate, ele se transforma. Aí eu me apaixono pela cor. Esse, então, é o Sensualizane, que é o batom vermelho da coleção. Ele é um batom aberto, assim como o rosa, quando eu olhei na abalagem, eu pensei assim, nossa, é muito vivo. Mas, aquela coisa, depois que ele fica mate, ele fica um pouquinho mais escuro, assim, e fica no tom perfeito, perfeito, perfeito. Eu achei um pouco difícil de fazer o contorno da minha boca, porque o vermelho, ele necessita de um contorno bem feito, né, gente? Um acabamento bom. E quando eu ia chegando nas bordinhas da minha boca, ele já estava meio sequinho, então eu senti dificuldade de fazer o contorno. Eu tive que recorrer ao pincel de boca mesmo e fazer. Como já aconteceu isso ontem, né, na primeira vez que eu testei, o que eu vou fazer hoje? Vou aplicar um balmezinho antes de aplicar o batom vermelho. Olha só, gente, logo que você passa, né, logo que passa, dá pra ver um tom bem rosado no fim, bem rosa mesmo, um vermelho cereja, só que depois que ele seca, aí, meu bem, nossa, você vai ver. Olha, com certeza, muito válida a dica de passar o balme antes, ficou bem mais fácil pra eu fazer o contorno da boca. Agora eu fiz de primeira, bem tranquilo. Eu achei as cores da Mari bem exclusivas, né, não tem algum batom assim que eu diga, nossa, é igual a esse, é idêntico a esse, não tem realmente, tá? Uma coisinha que eu queria fazer pra vocês, o teste se ele mancha ou se ele não mancha. Vou passar mais uma camada aqui em cima desse batom, dele molhado, que agora ele já secou, pra ver se ele mancha. Ó, tá aceitando bem, mas não tô sentindo ruim ou que ele fica travando. Ó, ele já secou e ficou ótimo, não manchou. Ele, na verdade, funcionou como uma nova camada, porque esse tom aqui ficou um pouquinho mais intenso do que aqui, vocês estão vendo? Bom, meus amores, então é isso. Se vocês gostaram dessa resenha, já sabem, deixa aí nos comentários, clica no like, que é muito importante pra Mari ver esse vídeo, pra todo mundo ver esse vídeo, tá bom? Me deixe aqui nos comentários também o que você achou dessas cores, se você gostou, qual que você achou que combinou mais aqui comigo, com o meu tom de pele, cabelo, enfim. Um beijo, então, e até o próximo vídeo. Tchau!